Mais de 100 menores de idade são encontrados 100 familiares em um caminhão abandonado no México. Mansão histórica de Londres se torna o imóvel mais caro do mundo à venda. Leo Dias afirma que esposa de Daniel Alves vai entrar com pedido de divórcio com o jogador. MC Poquinha faz desabafo e chora durante o show. Reino Unido afirma que tropas russas tiveram que lutar utilizando Paz por falta de armamento. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um absurdo da semana e hoje eu estou aqui com o Digo Black por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes logo de início. A meta de likes hoje eu quero 17.123. Então 17.123 likes na quinta posição. Vamos falar da casa mais cara do mundo que está à venda no momento. Vamos falar de uma mansão que fica localizada lá em Londres. A gente já foi lá em Londres, a gente viu que um quartinho de hotel, nossa, mas vagabundo, era muito caro, certo? Muito caro mesmo. Qualquer coisinha ali é muito caro, qualquer espacinho é muito caro, né? Por que que é tão caro isso aí, né? Pô, e pior... Acho que é muita gente no mundo querendo ir para o mesmo lugar, né? É, pode ser. Porque se fosse barato, eu ia falar, porque o que eu vou comprar no Brasil, eu vou comprar em Londres. E para a galera alojar todo mundo, né? Porque a gente podia ver uns locais muito pequenos que tu imaginava que não tinha quase nada e tinha tudo lá dentro, né? Exato, é tipo, é um lugar que era do tamanho de uma sala no Brasil, aí a gente chegava lá e era literalmente tudo. Era um hotel, era entrada, era tudo. Tudo que a gente podia imaginar tinha num espaço muito pequeno. Então a mansão gigantesca lá realmente deve ter um preço muito caro, né? E a gente vai vendo agora por cerca de 250 milhões de libras, o que dá mais ou menos aí um bilhão e meio de reais. Nossa. E a informação veio da revista arquitetural Digest, que é uma revista que tem credibilidade nessa área aí de imóveis, né? E a mansão tem até um nome, você vê que a casa é chique quando tem nome. Quando a gente esteve lá no Uruguai, as casas tinham um nome, lembra? Sim, lembro. Eu fico pensando como é que o entregador deve se encontrar aqui, né? Deve ser muito doido. E a mansão é conhecida como The Home. Ela então ultrapassou o preço de uma cobertura no Central Park Tower em Nova York, que estava venda por 1,3 bilhões de reais. E agora ela se tornou então a propriedade mais cara do mundo à venda. A mansão fica ali no Regent's Park, perto do Palácio de Buckingham, e ela tem 40 dormitórios e fica em um terreno de quase 2 hectares. Mano, 40 quartos? 40 quartos. Não, é uma casa, né? É um castelo. É, é quase como se fosse um castelo. Porque pra mim, uma casa que tem mais de, digamos, 8 quartos... Não, 8 quartos já tem... Pô, mano... Mas é, galera... Mas quer fazer o quê? É, pô... Tem um lago dentro, tem vários jardins dentro, e o mais doido é que antigamente pertencia à realeza. Mas não eram os britânticos, não era a Inglaterra que era a dona. Era o Abdullah bin Khalid bin Sultan Al Saud, que é um membro da família real da Arábia Saudita. Olha o nome do cara, né, mano? É, ele é famoso, ele representa o país por aí. Inclusive a família tem, se eu não me engano, tem mais propriedades dentro de Londres do que o próprio Reino Unido. Caramba! Do que a própria família britânica. Então a família dele realmente tem muita propriedade por ali. E ele utilizou essa mansão como uma forma de garantia de um empréstimo de 150 milhões de libras, certo? Então ele fez o empréstimo, deu ali a casa, ó... Se eu não pagar, vocês ficam com a casa. E ele não pagou. Então a mansão agora foi tomada pelos credores, por quem tinha essa dívida aí, né? Que ele não pagou. E agora colocaram ela à venda. Pô, imagina tu ter uma dívida de 1 bilhão, mano. Pra ele ler de boa, né? Porque enfia o dedo no buraco do deserto e sai um... E dinheiro. 2 bilhões daí. É. Na quarta posição a gente vai falar sobre uma notícia totalmente bizarra envolvendo algumas crianças que foram encontradas abandonadas no México. Autoridades mexicanas encontram 103 menores de idade, desacompanhadas, sem nenhum familiar por perto, dentro de um caminhão abandonado no leste do país. Esse caminhão tinha um grupo de 343 pessoas, tá? Então a gente tinha ali um grupo de pessoas que foi encontrado num caminho de uma passagem, provavelmente. Estavam vindo de países mais abaixo, né? Do México, como Guatemala, Honduras, El Salvador e até Equador. E os menores em si, né? Eram da Guatemala. Então o veículo foi localizado em uma estrada do estado de Veracruz, sem o motorista. As pessoas estavam utilizando pulseira colorida como um meio de identificação. E esse acessório de pulseira normalmente é utilizado pelos traficantes que fazem a passagem ali do México para os Estados Unidos. Então provavelmente é o destino deles, mas ninguém sabe por que que estavam abandonados no local, sem motorista, sem nada. E também é gente pra caramba, né? É aqueles coiotes, né? Que se fala, né? Coiotes. Eu lembro daquela novela da Globo América. Não, cara, vai ser nenhum tipo de conforto, né? Sim. Na terceira posição a gente vai falar sobre o pedido de divórcio feito pela atual esposa do Daniel Alves, né? Quem deu essa informação oficialmente foi o Léo Dias. E ele disse que a Joana, que é a esposa do jogador que apoiou ele lá no início do processo, que falou que acreditava nele e tudo mais, agora sente que a situação já não tá mais dentro do controle dela. Que ela não consegue sustentar tudo que tá acontecendo, as versões que tem mudança e tudo mais. As provas levantadas contra ele e tudo mais. Então ela já estaria disposta a pedir o divórcio. Ela não se pronunciou ainda publicamente sobre o pedido de divórcio, mas segundo o Léo Dias, o advogado dela deve pedir em breve. Quando o processo for concluído ali, quando ela realmente tiver divorciada dele, ela vai sair do relacionamento sem nenhum tipo de bem, sem nenhuma propriedade do jogador. Isso porque quando ela casou lá com ele em 2017, depois de dois anos de namoro, eles firmaram o casamento com separação total de bens. Então ela não vai receber nada, né? Então não é nem por interesse financeiro, algo tipo assim, porque já também poderia ser levantada agora, né? E segundo o Léo Dias, ela inclusive já estaria tentando procurar uma casa em Madrid pra poder se mudar de Barcelona. Então deve ser algo que vai acontecer agora mesmo, né? Em breve. Na segunda posição, a gente vai falar de novo da MC Poquinha, porque agora ela apareceu com dois vídeos diferentes no final de semana e virou assunto novamente, né, Diego Black? Ela apareceu no sábado em um novo vídeo ali, onde ela tava num show e ela basicamente se ajoelhou no palco e começou a fazer uma oração. Uma espécie de oração. meio que falando de Deus e tudo mais, falando que ela não era uma vagabunda, falando que ela precisava de respeito, que Deus e família estavam ajudando ela a chegar onde ela tinha chegado, que aquilo ali era o trabalho dela, que ela queria ser respeitada e tudo mais, né? E ela até fala, Deus me deu tudo, Deus me deu um lugar pra mim morar porque eu não tinha, Deus me deu uma família, Deus me deu tudo. Muito obrigado a todos que são aqui. Então isso repercutiu, muita gente falou, pô, a Poquinha é uma pessoa, tipo, normal, ela trabalha e tal, faz aí umas coisas meio extravagantes, além do que muita gente faria, né? Sim. Porque ela tem uma liberdade maior, ela tem uma falta de vergonha que muita gente não tem. Isso é verdade. Ela é desinibida, né? Porra! Tá ligado? Mas aí, tu vê ela fazendo o discurso ali, tu fala, porra, ela... Porra! Tu vê ela fazendo o discurso, tu fala, aí ó, a menina é uma menina boa também, obviamente. Claro, claro. Mas aí logo em seguida, ela realizou um outro vídeo dela, onde uma fã invade o palco, e essa fã fica totalmente nua no palco, e depois faz sexo oral nela, em cima do palco, né? Pelo que eu vi, foi num local que era de swing, uma casa de swing. Ah, então tava... Se era na casa de swing mesmo, daí tava tudo dentro dos conformes, né? É, tava no local, pô. Pois é. Agora, tipo, que é um show que não é pra todo mundo, não é. E eu acho que muita gente vai deixar de ir, talvez. Muita gente também vai querer ir justamente por isso. Mas então, eu acho que é tipo esse bagulho, mano. Se o cara sabe que o show é assim, se o cara sabe que o show é assim, que ela fala as coisas que ela fala, que ela faz... Vai quem quer, né? É, vai quem quer, pô. Vai quem curte, vai quem é curioso pra saber, tá ligado? Ah, fui lá, não gostei? Pô, não gostei, pronto. É igual esse stand-up que é mais pesado. O cara vai lá e... Pô, não curte esse tipo de piada. Então não vai ver. É, pô. Acabou. Tá ligado? É meio que isso, né? Mas, obviamente, que a internet não ia perdoar, não ia deixar passar e ia botar ela de novo como um dos assuntos mais comentados no final de semana. Na primeira posição, a gente vai falar sobre a Rússia, que agora pode estar lutando sem armas em alguns locais. Quem divulgou isso foi o Ministério da Defesa do Reino Unido, ou seja, um órgão importante, que faz relatórios diários sobre os acontecimentos de guerra, com base em informações que eles coletam ali em agências de inteligência dentro do país, que estão diariamente dentro das cidades que têm conflito. Então o cara vai lá e vê, ó, tem um corpo, dois corpos, três corpos, faz essa anotação, envia pra eles e aí eles publicam diariamente isso. O relatório afirmou que um grupo de reservistas, ou seja, pessoas que não são militares, que foram convocados porque em algum momento tiveram que se colocar com reservista, como acontece no Brasil, teria contado ali, né, pra informantes, que eles foram obrigados a utilizar uma MPL-50. O que que é isso? É uma pá de modelo militar da época de 1869. Naquela época tinha muito combate corpo a corpo, então eles precisavam de uma pá que se tivesse qualquer tipo de combate ali do nada, inesperado, eles pudessem utilizar essa pá pra poder sobreviver. Mas não é o ideal, ainda mais que a gente tá falando de 2023, muito tempo depois, né? Então imagina que os caras chegaram no local sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de experiência de guerra, né, e tiveram que enfrentar esse conflito com uma pá, enquanto do outro lado eles tinham fuzis. Então é o momento que a gente começa a ver tanto enfraquecimento no número de homens da Ucrânia, quanto enfraquecimento no número de munição e de armamento do lado da Rússia, né? Os dois cada um vai ficando fraco num ponto diferente, né? Isso que é engraçado, a Ucrânia tem armas de sobra, mas falta homens, e a Rússia tem homens de sobra, mas falta armas. Meu, que doideira, né, mano? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma como eu te abordou o tema, se você curtir vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação pra ajudar a gente. Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho